E aí meus amigos, beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Gnergamer e vamos para mais uma participação da nossa competição arrancada Gran Turismo 4. Sim, pessoal, de novo temos outro Viper. Eu falei que os Viper vão dominar isso aqui, viu? Dessa vez é a participação do Luziel Macedo, que pegou esse Viperoso bonito, olha só. Ó, gostei da roda, hein? Roda não é personalizada, gostei. Aerofólio, daquele jeito, padrão, 1300 kg, o Viper 974 cv de potência e 134 kg de torque. Pessoal, detalhe, olha só, galera. Ele colocou o celular dele fixado no que parece ser na cadeira. E por esse motivo a imagem que parece que está gravando a tela de uma televisão ou de um PC está muito estável. Cara, boa sacada, Luziel. Padrão demais, hein? Curti muito. Bom, aproveitamos e vamos ver o que o Luziel fez nos 400 metros. Largando em terceira margem. Interessante demais, hein? Largando em terceira, fez um 0 a 100 em 3 segundos. Isso aí, 3 segundos e meio, na verdade, né? 3 segundos e meio, um pouquinho lento. Não, é rápido, é rápido. Cruzou a 254 por hora em 10.2 segundos aos 400 metros. 0 a 100 abaixo de 3 segundos é extremamente rápido, ok? Agora, de 3 a 4 segundos ainda é bom, tá? Poucos carros do mundo fazem 0 a 100 abaixo de 4 segundos. Agora, vejamos o que ele fez nos 1000 metros. Também largou em terceira marcha. 0 a 100 mais uma vez aqui em 3.6 segundos, aproximadamente. Ah, legal. Ele larga com nitro. Ele larga com nitro. Por isso que vai apertar um bonde na arrancada, né? Tem um pneu tão largo, originalmente, que ele consegue ter muita aderência. Cruzou a 362 por hora em 17 segundos, ponto dos 220 milésimos. Agora, veremos o que o Luziel conseguiu no top speed. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Pronto. Já passou na metade da curva no top speed, em test e curse. Circuito bom esse, né? 390 por hora, sexta marcha. Agora, assim, no finalzinho da curva, ele começou a soltar o nitro, pois o carro estava parado, estagnado ali a 396 por hora. Agora, assim, vem aumentando. Já está com metade do galão de nitro usado. 450, vai chegar no 60, será? A cabana pisa, chegou no 60, 460 e 5.1 km por hora de máxima. Bom, vamos à planilha. Agora, vejamos como foi a participação do Luziel Macedo, que já está grifado e destacado. Nos 400 metros, ele fez 10.2, atendendo máxima de 254 por hora. Nos 1000 metros, ele fez 17.2, atendendo máxima de 362 km por hora. E no top speed, velocidade máxima, ele alcançou 465.1 km por hora. Bom, já podemos ver que, nos 400 metros, quem faz na casa dos 10 segundos, ó, vai ficar abaixo do top 10, hein? É isso aí. Porque do Terror Strike, é o nono colocado, pra cima, é tudo abaixo dos 10 segundos. Impressionante. Agora, o que o Luziel conseguiu com 17.2 segundos nos 1000 metros? Ele conseguiu ser dois décimos mais rápido que eu, que estou em décimo primeiro colocado, mas também conseguiu ser dois décimos mais lento que o Enzo Viana, que é o décimo colocado. E também tem um Dodge Viper, mais moderno. Então, será que o Luziel Macedo vai conseguir tomar a minha décima primeira colocação? Bom, nos 400 metros, eu fui mais rápido que ele. Legal, eu fiz 10.1 e ele fez 10.2. E, curiosamente, cruzamos exatamente na mesma velocidade, 254 km por hora. Nos 1000 metros, eu fiz em 17.4 e ele 17.2. Dois décimos mais rápido. É claro, né? O carro dele tem 900 cavalos. O meu tinha apenas 600 cavalos. Arredondando. Tanto que ele cruzou os 1000 metros a 362 por hora. E eu, apenas a 340 arredondando. Ou seja, um a um. Eu fui mais rápido nos 400 e ele mais rápido nos 1000 metros. Agora vem o Top Speed que veio desempate. Eu atingi máxima de apenas 422 por hora. Humilde, né? E ele 460... Galera, 460 por hora é tempo de top 3, hein? É, na verdade, o Luziel Macedo conseguiu ser até mais rápido que o PCM-X18, o atual líder do campeonato. Com o mesmo carro, hein? É, mandou bem, Luziel. Top demais. Então vamos formatar a nossa planilha agora. Tá feito. Luziel Macedo conquistou a 11ª colocação de um total de 17. Pessoal, quero ver mais de 30 pessoas aqui, hein? Garanto pra vocês que tem mais de 10 participações que eu já agendei para computar aqui. Se a sua não chegou, aguarde. E você aí que tá assistindo tem duas opções. Primeiro, deixar o like e se inscrever no canal. Hoje produzimos bastante conteúdo legal aqui. Se você quiser, pode participar também. Pode participar pra tentar ser o melhor aqui nessa competição. Ou simplesmente, manda um carro legal e faça a sua melhor participação pra concorrer com a galera aqui que é todo mundo amistoso. Beleza? Pra participar é muito fácil, basta você montar o seu carro, configurar ele, testar como ele vai ser nos 400, 1000 metros e top speed. Salvar a sua melhor passada nessas três categorias de velocidade. E assim como o Luziel fez, vai no replay e mostra o replay pra nós, gravando a tela do seu computador ou televisão. É bem simples. Gravou o vídeo? Beleza, pega esse vídeo, UPA no YouTube e manda o link pra mim. É o jeito mais fácil de participar. Esta planilha é pública, o link dela fica na descrição e nos comentários. Valeu!